Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa, enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, nem levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos que insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar grátulo Eu vou fumar se seu coração me pesa Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração E ele tomar com cachaça Se eu virar grátulo Eu vou fumar se seu coração me pesa Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração E ele tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade, saudade mata Do fundo do fundo do poço, eu tô lá Se eu virar manguaça Se eu virar grátulo Eu vou fumar se seu coração me pesa Se o vício não matar Se o vício não matar Saudade mata Eu vou pegar esse seu coração me pesa Se eu virar grátulo Eu vou pegar esse seu coração me pesa Eu vou pegar esse seu coração me pesa